Olá sorrisetes, tudo bom? Você quer fazer receitas que utilizam leite condensado, mas prefere evitá-las por causa do açúcar? Então vem comigo, fica ligadinha nesse vídeo, assiste até o final que eu vou ensinar a você a fazer uma super receita de leite condensado diet, totalmente sem açúcar e muito fácil. Vem comigo! Você sabia que o primeiro leite condensado do mundo foi criado nos anos 1850? Pois é, faz muito tempo que essa delícia está nas nossas receitas, mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer um leite condensado diet, totalmente sem açúcar, sem conservantes e por isso menos calórico. Bom né? Então, fiquem ligados nessa receita que eu já vou passar para vocês o passo a passo, mas antes eu quero dar algumas dicas para que a sua receita saia perfeita. Vamos lá? Bom, a primeira dica que eu tenho para vocês é que eu prefiro utilizar leite em pó integral para fazer as minhas receitas, para poder ajudar mais na consistência. Pode ser um leite em pó integral com ou sem lactose, vai de acordo com a sua preferência e necessidade, porém integral, ok? Ele vai ser melhor para deixar a receita um pouco mais consistente. A segunda dica que eu tenho para vocês é que depois de pronto, você precisa deixado na geladeira em repouso no mínimo 6 horas. Eu, por exemplo, quando faço o leite condensado, eu costumo fazer à noite para poder utilizar no dia seguinte. Então, eu sugiro que vocês também façam isso, ok? Para que ele fique realmente no mínimo 6 horas refrigerado para chegar no ponto certo para utilizarmos em outras receitas. A terceira dica para vocês, algumas pessoas me perguntam se é normal fazer uma camada por cima dele após as 6 horas. É super normal, porque você deixou ele em repouso na geladeira. Então, quando você for pegar na geladeira depois das 6 horas, você vai perceber que embaixo ele está com a consistência de leite condensado e por cima tem uma camada um pouco grossa que se formou a partir do leite em pó. Então, é super normal. Você pega aquilo ali, joga no liquidificador, faz a receita que você for utilizar o leite condensado normalmente. Beleza? Bom, a quarta e última dica é que quando você utiliza esse leite condensado em qualquer receita, ele dá o mesmo resultado que o leite condensado tradicional. Então, eu já estou te avisando que você pode utilizar ele para fazer pudim de leite condensado, você pode fazer recheio de bolo prestígio, você pode fazer mousse de maracujá, mousse de limão, qualquer receita que você quiser utilizando esse leite condensado que dá super certo. Faz aproximadamente 9, 10 anos que eu faço essa receita e sempre fica muito gostoso. Segue o passo a passo aqui, faça na sua casa e eu espero que você goste. Vem comigo! Bom, para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de 150 gramas de leite em pó. Pode ser leite em pó desnatado, integral, sem lactose, o leite em pó que você preferir, ok? Vamos precisar de 3 colheres de sopa bem cheias de adoçante, forno e fogão. Tem que ser bem cheia as colheres, pessoal, porque é a única forma de deixar o leite condensado doce é o adoçante, não tem mais nada para adicionar nele. Então, se você não colocar 3 colheres bem cheias, pode ser que a sua receita não fique tão doce. A receita que você for utilizar, o leite condensado. 300 ml de água fervente, então você vai medir lá 300 ml de água e vai colocar para ferver antes de colocar no liquidificador, para poder dar o ponto da receita. Bom, esses são os ingredientes que nós precisamos para poder fazer o leite condensado light, né? Que nós fazemos em casa mesmo. Vamos lá para o próximo passo. Bom, nesse passo do nosso vídeo, a gente já vai ter esquentado a água, né? Aí coloca um pouco da água ainda quente dentro do liquidificador, acrescenta o adoçante, a margarina, as duas colheres, né? A sopa de margarina e o leite em pó. Vai acrescentando um pouco do leite em pó, quase todo. Depois que você colocou quase todo, você coloca um pouco do restante, né? Da água, que é para facilitar para ele não ficar grudando tanto na hora de bater. Tem que ser com a água ainda quente, tá, pessoal? Para dar certo, para ele ficar no ponto correto. Aí acrescenta o restante do leite em pó. Bom, agora é só bater por 5 minutos e depois dos 5 minutos, a gente vai levar à geladeira por no mínimo 6 horas. Mas bata direto por 5 minutos. Você abre o liquidificador, pode dar uma mexida com a colher lá dentro para não ficar grudado um pouco de leite em pó no copo do liquidificador, porque pode acontecer. Bom, depois que passou as 6 horas, ele ficou bem parecido com o leite condensado mesmo que a gente compra. Só que fica um pouquinho mais líquido por ser feito, né, em casa. Ele cria essa crosta em cima, gente, mas você pode colocar na receita para bater no liquidificador, tudo que não acontece nada, tá bom? É só porque é feito de leite, então fica um pouquinho com... forma essa camada aqui por cima, tá? Mas se você quiser fazer ele um pouquinho mais consistente, você pode acrescentar um pouco mais de leite em pó. Mas eu sempre utilizo essa mesma quantidade e nunca deu errado as minhas receitas não, ok? Então fica mais ou menos assim depois de 6 horas na geladeira, no mínimo 6 horas, né? Essa foi a receita de leite condensado diet. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho aqui do lado para poder receber notificações das novas postagens de receitas que eu for fazer posteriormente. Compartilhe essa receita com as pessoas que você gosta. E um grande beijo e até o próximo! E um grande beijo e até o próximo!